Olá, bom dia! Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, né? Estamos encerrando mais uma semana e desta vez estamos encerrando a semana dos pais, né? É domingo que vem, agora o próximo domingo, dia 9 de agosto, né? É o dia dos pais. O dia de você ficar juntinho com o papai ou com aquela pessoa que faz o papel de pai, né? Para vocês. Então, vamos agradecer ao Senhor por mais esta semana que Ele nos deu. Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e agradece. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esta semana que está se encerrando. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Amém? Amém! Na aula da disciplina hoje de português, a tia vai falar um pouquinho sobre os verbos novamente. Vamos retomar o conteúdo que nós já iniciamos, que é os verbos. E hoje ele vem falar sobre a pessoa e número, que a tia também já mostrou para vocês. Retomando um pouquinho sobre os verbos, nós vimos que os verbos podem ser conjugados e eles podem ser não conjugados. Os verbos não conjugados são aqueles que terminam com a letrinha R, que tem aquelas três terminações que nós aprendemos. Que a primeira terminação, que nós chamamos de primeira conjugação, que é terminada com a R, a segunda que é terminada com E R e a terceira que é terminada com I R. Certo? E os verbos conjugados são aqueles que nós podemos conjugar. Como por exemplo, se eu tenho um verbo correr, correr, ele é um verbo não conjugado. Mas se eu digo assim, aquela menina está correndo, é um verbo conjugado. Eu conjuguei o verbo. Mesma coisa é chegaram os meninos. Chegaram é um verbo conjugado. Chegar é um verbo não conjugado. Certo? Só relembrando. Aí hoje nós vamos ver a pessoa e número. Quando ele fala em pessoa, ele fala em eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E quando ele fala em número, ele fala no singular e também fala no plural. Existe também a questão da conjugação dos verbos com relação ao tempo. Que são três. O tempo é o passado, o presente e o futuro. O presente é o que está acontecendo. O passado é o que já passou, já foi. E o futuro é o que vai acontecer. Ok? Então vamos agora fazer a atividade. A Tia vai ler a atividade para vocês e ao longo da atividade a gente vai explicando. Tá? Então vamos lá. Finalmente, o tão esperado dia da estreia da peça teatral havia chegado. Anitta encontraria suas amigas no teatro, pois todas conseguiram ingressos na mesma fileira. Assim que saiu de casa, ela enviou mensagens de voz para as meninas. Veja o que elas disseram. Eu saí de casa e vocês? Nós chegaremos rápido. Minha mãe conhece este bairro. Hora de estacionar. Então vamos lá. Página 69. Número 1. Destaque das falas das amigas ao telefone. O verbo que cada uma utilizou. Se você voltar na conversa delas, vocês vão perceber que existem verbos em todas as falas. E vocês vão tirar os verbos e escrever nesses quadradinhos. Certo? Embaixo de cada menina dessa. 2. Sublinhe as palavras escritas antes dos verbos nas falas de Anitta e Emília. E identifique as classes que pertencem. Substantivo ou os pronomes pessoais. Lembrando que quando ele fala as palavras escritas antes do verbo, nós estamos falando das pessoas do discurso. Que é a questão dos pronomes. 3. Relê a fala de Dulce e sublinhe a palavra que antecede o verbo. A palavra sublinhada. Ela é um substantivo ou ela é um pronome pessoal. 4. Agora relê as frases com as palavras sublinhadas e procure identificar a função que essas palavras exercem. As palavras sublinhadas, elas indicam as ações que executam, as pessoas que executam as ações. Ou elas indicam o tempo em que as ações foram executadas. Lembrando que as pessoas do discurso são três. A primeira pessoa, que é aquela que a gente fala, né? Eu e nós. A segunda pessoa com quem se fala, tu e vós. E a terceira pessoa de quem se fala, que são ele, ela, eles ou elas. Ok? 5. Qual é a principal diferença entre o pronome pessoal usado por Anitta e o utilizado por Emília? Qual é a diferença? Vocês têm que olhar lá, tá? Um tá no singular, o outro tá no plural. 6. Reescreva as falas de Anitta e Emília da página anterior fazendo uma troca entre os pronomes usados por ela. Faça os ajustes necessários. Vocês vão reescrever as falas delas, tá? Fazendo uma troca entre os pronomes que foram usados por elas. Página 70. Número 7. Você precisou fazer alguma alteração nos verbos das frases quando modificou o número dos pronomes? Ou seja, quando trocou um pronome no singular por outro no plural e vice-versa, sim ou não? Vocês fizeram essa, quando fez a alteração lá no número 6, precisou modificar o número dos pronomes, né? Trocou o pronome do singular por plural, sim ou não? Quando nos comunicamos pela fala ou pela escrita, utilizamos muitos verbos. Os verbos podem ser escritos de modo não conjugado. Assim, eles não revelam a pessoa do discurso nem quando o fato de escrito pelo verbo ocorreu. Isso mesmo. Mas, quando estão conjugados, os verbos revelam muitas informações. Exatamente. Ó. Quando conjugados os verbos, eles indicam o tempo, né? O passado, o presente ou o futuro. Eles indicam as pessoas do discurso, que é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Que é aquela questão do eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles ou elas. E o número, que é o singular ou o plural. Número 8. Para comprovar a relação entre verbos e pessoa e número, reescreva a fala de Dulce, trocando a expressão minha mãe por meus pais. 9. Ao reescrever a fala de Dulce, que informações expressas pelo verbo você modificou? Assinale-as. O tempo indicado pelo verbo, o número indicado pelo verbo ou a pessoa do discurso indicada pelo verbo. 10. Descubra o conteúdo das outras mensagens de voz trocadas por Anitta e suas amigas, completando as falas com os verbos conjugados no tempo, na pessoa e no número indicado entre parênteses. Então, ó. Eu, que seja possível ver bem o palco dos nossos lugares. Aí o verbo é esperar, está no presente e é a primeira pessoa do singular. Então, como é que vai ser aí? Eu esperar que seja possível ver o palco dos nossos lugares? Não, né? Então, vocês vão colocar esse verbo aí, da medida do como está sendo pedido, tá? E aqui na outra menina, né? Será que nós, o verbo é conseguir, está no futuro, ou seja, vai acontecer ainda, e está na primeira pessoa, no plural. Só relembrando pra vocês. É eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Essas são as pessoas, tá? E o tempo é presente, passado e futuro. Aí ele está pedindo o presente e na outra mensagem ele está falando do futuro. Não é isso? Então, nós estamos encerrando por aqui com a nossa atividade da disciplina de português. Então, vamos lá. Então, vamos lá.